WS Intercom Intercomunicadores apresenta Seu mais novo lançamento, o WS IT07S Com alerta sonoro e luminoso para a rede lotérica Veja como funciona Foi comprovado, os sistemas de Surround não são eficientes A padronização de blindagem com aberturas laterais ou centrais Não proporcionam clara comunicação entre as duas pessoas Causando transtornos e aumentando consideravelmente o tempo de atendimento Com os intercomunicadores da WS Intercom Você terá atendimento rápido, claro e objetivo Para seus clientes e funcionários Atendemos também Teatros, cinemas e casas de show Rodoviárias e casas de câmbio Estádios de futebol Bancos e instituições financeiras Parques temáticos, hospitais e muito mais Se você procura atendimento rápido, claro e objetivo Fale com a WS Intercom Condições especiais para a rede lotérica WS Intercom Rua Arcipreste Andrade 648 Ipiranga, São Paulo Margarita